Olá, começa agora o Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Você pode ouvir todas as conversas sobre a natureza humana desses últimos quatro anos e meio no quemsomosnos.com.br. Lá você pode escolher assistir pelo YouTube ou baixar pelo podcast. Hoje a gente continua a série, descaradamente inspirada, na coleção de cinco livros escritos pelo filósofo francês Michel Onfray sobre o que ele chama de a contra-história da filosofia. Por diversas razões, alguns filósofos perderam essa disputa do tempo, mesmo tendo sido muito importantes na sua época. É desses filósofos menos falados atualmente que nós vamos falar nessa série. Hoje vamos conversar sobre um político e filósofo do século XVI que deu grandeza a um formato chamado ensaio, que mais do que simplesmente desviar conhecimentos, traz experiências e opiniões pessoais sobre tudo que diz respeito à natureza humana. Michel de Montaigne. Para falar sobre ele e as suas ideias, o doutor em filosofia pela USP e especialista em Montaigne, Luiz Eva. Quem é você? Bom, eu sou, meu nome é Luiz, Luiz Eva, sou professor de filosofia, atualmente trabalho na Universidade Federal da BC, já trabalhei em outras universidades, na Universidade Federal do Paraná, e isso tudo mantém, mantém o meu autor principal de estudos desde a minha formação, que foi na Universidade de São Paulo. Então, por que você escolheu Montaigne? Bem, na verdade foi um caminho um pouco tortuoso. Eu trabalhava um outro assunto mais basicamente. Eu descobri o Montaigne por causa de um outro assunto, que é o ceticismo. O ceticismo é uma corrente filosófica antiga, grega, que teve uma grande influência, mas um pouco obscura ao longo da história da filosofia. E eu trabalhei junto com um professor que eu admiro muito, que é o Oswaldo Porchat, que agora está aposentado. E quando eu fui trabalhar com ele, ele um pouco me sugeriu, o que você quer trabalhar? Eu falei, olha, eu acho interessante os temas da filosofia do Renascimento, eu já tinha trabalhado com outro professor também, de quem é o seu amigo, Pablo Mariconda. E ele disse, ah, então leia o Montaigne. E aí eu li o Montaigne, assim, O ensaio, você foi direto ou não? Foi direto para os ensaios e foi uma paixão, assim, foi uma descoberta. Falei, é isso aqui que eu quero estudar. Depois ele chegou para mim até, vou fazer um pouco essa confidência, assim, e disse, puxa, cara, eu pensando bem, será que você não quer estudar um outro cara, que eu estou com um grupo de estudo aqui? Ele insistiu, eu falei, não, agora eu quero fazer sobre o Montaigne. E aí ele topou fazer. Mas por que ele resistiu? Por que ele achou que não era o caso? Ah, porque na verdade, na vida acadêmica, a gente tem que um pouco otimizar os trabalhos, né? Era um trabalho de mestrado, eu também hoje faço isso, assim, às vezes eu monto um grupo ali, e é uma coisa legal, assim, do ponto de vista do trabalho acadêmico coletivo, assim, você ter várias pessoas lendo uma determinada coisa. Para discutir, e você estava sozinho no Montaigne. Estava sozinho no Montaigne, ele ia ter que ler o Montaigne, mas o Porchat era um professor à moda antiga, enfim, bom falar dele aqui também, porque eu acho que ele é uma pessoa que merece ser mencionada, assim, da vida intelectual brasileira, assim. Ele foi um cara que, por conta disso, a gente fazia seminários semanais sobre o Montaigne, afora as obrigações acadêmicas outras que ele tinha. Então, ele tinha muito prazer com essa coisa da orientação, então, isso foi, vamos dizer assim, uma parte importante também da minha formação acadêmica. E o que te apaixonou no Montaigne? Você falou, tá bom, virou e tal, me apaixonei. O que aconteceu? O que me apaixonou no Montaigne, eu acho que é... Em primeiro lugar, os ensaios do Montaigne, eles são realmente uma obra de arte singular, porque esse é um ponto que é sublinhado por vários leitores, assim, ao longo da história acerca dos ensaios, pessoas que leram os ensaios através do tempo, que é a maneira como o Montaigne te põe pessoalmente em contato com ele. Você lê os ensaios e, dali um pouco, você está diante daquela pessoa. Hoje eu estava lendo, por exemplo, um ensaio da Virginia Woolf. Eu não vou lembrar aqui o nome, porque como o Montaigne diz que a memória dele é péssima, a minha também é, mas é um negócio que eu estava lendo agora. Então, ótimo. Eu também, a minha também. Então, estamos bem. Uma bela apresentação dessa experiência que se tem do Montaigne. O Montaigne diz que ele faz uma referência a um certo duque que fez o seu autorretrato e ele pretendia fazer o seu autorretrato através da escrita. Bom, isso parece uma coisa mais ou menos óbvia, mas quando você, simples, mas quando você passa a execução de alguma coisa como essa, você se dá conta da dificuldade enorme, que é você se autorretratar através da escrita. E é algo impressionante a maneira como você, ao ler sorrateiramente os ensaios, eles vão te pondo em contato com um ser vivo que está ali na sua frente. Então, essa é uma experiência absolutamente apaixonante da leitura dos ensaios. Por exemplo, o Pascal, que é um grande leitor dos ensaios, ele diz um negócio que eu acho que ele diz pensando no Montaigne, que é o seguinte, quando você encontra o estilo natural, você fica absolutamente surpreso e espantado porque você esperava encontrar um autor e você encontra um homem, através daquela fala. Então, na verdade, o próprio Montaigne, enfim, isso é um projeto deliberado dele, de realizar o que ele chama de um autorretrato através dos ensaios. A forma não é deliberada, a forma parece que foi pintando espontaneamente, a forma que eu digo, que é essa entrega que ele dá, porque era um pouco novo, ele só era meio contra o blá blá blá, o empolamento filosófico, não é isso? A coisa é um pouco assim. Ele, Montaigne, então, era um político de Bordeaux, de uma família que era uma família da nobreza togada, uma família comerciante, e ele, bom, desde a infância, há histórias muito curiosas acerca do Montaigne, porque ele foi objeto de experimentos humanistas, educacionais do pai. Não sei se você sabe dessa história. Mas eu quero, conta. que ele, na verdade, ele foi, ele aprendeu a falar em latim. Por conta de preceitos dos autores humanistas da época, ele foi contratado um preceptor que só falava em latim com ele. Todas as pessoas da casa tiveram que aprender a latim para só falar em latim com ele. E ele veio aprender o francês só mais tarde, quando ele foi entrar no colégio. Enfim, com isso, ele teve um contato muito espontâneo e imediato com o que era o mundo da cultura latina, que estava, enfim, na verdade, ele já escreve no momento final do período do humanismo. Talvez, em certo sentido, eu até consideraria o Montaigne um dos últimos humanistas, porque ele é a realização desse projeto pedagógico humanista e realiza essa, vamos dizer, essa atividade profissional na prefeitura. Primeiro, ele é conselheiro, depois ele se torna perfeito, mesmo durante o período em que ele está escrevendo os ensaios, ele volta a ser prefeito de Bordeaux. E, enfim, o parlamento de Bordeaux, nessa época, era um parlamento onde tinha figuras como Montaigne ou como Laboessi, que, ao mesmo tempo que estavam discutindo casos legais, eram pessoas desse calibre. Ele tinha uma relação muito forte, né? Muito próxima com Laboessi, que morre cedo, mas era uma relação que envolvia o dia a dia judiciário e as questões intelectuais. Igual agora. Exatamente. Cheio de intelectuais. Cheio de intelectuais. Exatamente. O contraste não poderia ser mais... Bom, Reza a Lenda é assim mesmo que ele se apresenta, que, a partir de um determinado momento, ele resolve sair da vida pública e dedicar o final da sua vida ao contato com as musas. Hoje a gente chamaria de aposentadoria, mas era um momento em que ele se retirou ali para a torre dele do castelo, a torre do castelo dele, né? Porque até hoje lá há o castelo do Montaigne, com a torre na qual ele se trancava para escrever. Era uma torre na qual tinha traves de madeira e ele foi escrevendo sentenças gregas na trave de madeira, que era uma espécie de ambiente que ele criou, que era onde ele e um secretário dele ia anotando as ideias que ele ia tendo. E, a partir daí, ele começou a elaborar uma escrita que era um registro de informações e de pensamentos que ele próprio ia tendo sobre questões políticas, questões morais, questões... Absurdamente comuns também, né? Absurdamente comuns. Qualquer coisa, digestão. E esse tipo de atividade em si mesmo não é uma atividade propriamente inédita no início, porque ele tinha alguns modelos literários que, aparentemente, ele tentou seguir e que já eram parte da formação que ele tinha mesmo. Autores assim como, por exemplo, um sujeito chamado Aulo Gélio, que é um autor latino que escreveu as Noites Áticas, que são textos um pouco descosturados sobre assuntos do dia a dia. Ou um outro que é muito importante também e que o Montaigne elogia o tempo inteiro, que é o Plutarco, que é um outro autor desse lado B da história da filosofia, porque hoje mal se fala do Plutarco, mas foi um autor muito importante ao longo da história da filosofia moderna e, no caso do Montaigne, era uma espécie de... Foi feita uma tradução do Plutarco na época por um humanista francês chamado Jacques Amieux. E o Montaigne tinha essa tradução assim como um modelo intelectual que foi sempre usado, citado e elogiado. E o que vai acontecendo? Bom, tem um ensaio que se chama Da Ociosidade, que o Montaigne diz que ele começou a escrever da seguinte maneira, ele falou assim, eu me tranquei aqui na torre do meu castelo para gastar o meu tempo final aqui lendo os clássicos, né? Finalmente eu estou livre dessas questões profissionais, posso agora ler o Cícero à vontade, ler o Sêneca, ler tudo o que me interessa aqui, o Tácito, as histórias, enfim, um final de vida digno entre livros que merecem ser lidos, né? E aí ele diz, mas o que aconteceu foi que a minha imaginação, em vez dela me obedecer como um cavalo bem comportado, ela saiu correndo desenfreada e começou a produzir monstros e quimeras fantásticas. E eu, para tentar segurar as rédeas desse cavalo, comecei a escrever. como se fosse uma espécie de trabalho, assim, digamos, ele falou, quem sabe eu pondo no papel os meus delírios, as minhas fantasias, eu ensino, eu me livro delas, eu ensino a minha imaginação a se regrar a si mesma. É verdade isso? É o que ele diz. É, então, existem muitos olhares falando assim, que ele usa de truques, como esse, que pode ser truque ou pode não ser truque, para transformar em uma coisa mais gostosa, que ele tem um humor excelente, né? Exatamente. Essa é uma das dificuldades que tem na própria leitura dos ensaios. Não sei se é o caso de falar agora, talvez até de falar separadamente, que é o fato de que o Montaigne... Alguns autores americanos, hoje em dia esse tipo de leitura não está muito em moda, ele usa uma espécie de retórica da dissimulação. Muitas vezes você não sabe muito bem se ao se referir a ele mesmo, ele está se descrevendo fielmente ou ele está criando ali... Ele mesmo diz, num determinado momento, uma coisa assim do tipo... É, tem gente que acha que eu sou muito cheio de paradoxos aqui quando eu escrevo e que eu não sou muito fiel ao que eu digo. Mas como eu sou assim mesmo, eu continuo sendo fiel ao que eu digo fazendo isso, né? Porque eu vou mudar. E é verdade também, né? Ele defende uma coisa e depois, em algum outro momento do texto, ele defende outra. Ele defende outra. Mas aí que está. Como nós também, de alguma maneira, se a gente quiser ser honesto, de alguma maneira, a gente também, às vezes, para o mesmo tema, a gente tem olhares diferentes, né? Isso. Isso ocorre. Então, o Montaigne... Mas eu acho que um dos problemas da leitura que se faz do Montaigne é exagerar demasiadamente esse aspecto dos ensaios. Dos devaneios, assim, dele? Do fato de haver contradições nos ensaios. Porque existem contradições. Mas parte dessas contradições são contradições, digamos assim, que ele mesmo vê como contradições de um espírito que está evoluindo. E isso corresponde a uma particularidade de como os ensaios foram escritos, que é uma coisa curiosa, que eu não sei se você sabe. Os ensaios, eles têm várias edições. E eles foram escritos numa primeira versão e o Montaigne, como ele pretendia, ou passou a pretender, a partir de uma certa altura, que os ensaios fossem um registro do seu próprio espírito, ele diz que não corrigiria, embora ele tenha corrigido de fato. Mas como ele diz que não corrigiria, ele criou um método que é o seguinte. Então, ele escreveu aqueles ensaios e, de acordo com a edição mais usada, você teria três versões básicas. A primeira é de 1580, que você só tinha os dois primeiros livros. Depois, ele pegou essa primeira versão e inseriu uma série de comentários dentro do texto. Então, às vezes, algo que é afirmado na primeira versão, na segunda versão, vem ao lado de uma outra frase que passa a negar aquilo que era dito. Então, não só tem essa dinâmica de opiniões, mas, através do tempo, ele mesmo volta atrás com relação a coisas que ele mesmo tinha dito. Então, do ponto de vista de alguém que vai fazer uma leitura, sei lá, uma leitura um pouco mais comprometida com o exame do texto e tudo, você tem que considerar essas diversas versões para ter, vamos dizer, uma espécie de imagem tridimensional de como essas opiniões vão mudando. Agora, qual é o problema, a meu ver, essa é uma das razões que faz com que o Montaigne, de certa maneira, não seja facilmente enquadrável na história da filosofia, e é fácil compreender por quê, em certo sentido. Porque, quando você está procurando ler um filósofo, você espera que esse filósofo vá produzir para você algum conjunto de ideias, que seja uma sabedoria, que seja algo que te possa... Um sistema, um olhar, para uma coisa que... Para as pessoas se agarrarem, e falarem, ah, é isso. É, algum esquema de pensamento. O Montaigne não tem o ah, é isso. Mas aí que está. Eu acho que o Montaigne tem o ah, é isso, mas ele está oculto no texto, e ele precisa ser, de certa forma, decifrado. A questão é essa. Pelo menos essa é a minha leitura pessoal dos ensaios, né? É que essa própria liberdade de dar opiniões, ela tem por trás uma espécie de atitude sobre o que é possível fazer diante da nossa incapacidade de conhecer. E o tema da incapacidade de conhecer, é um tema que atravessa os ensaios, pelo menos a partir de um certo momento, de uma forma coerente. Então você vai encontrar... Essa é a parte que eu estudei mais, que a gente estava falando do ceticismo. O Montaigne é um sujeito que acolheu esse pensamento cético de uma forma muito particular, porque de um lado, lendo esses textos... O que eram os céticos antigos? Os céticos antigos eram filósofos que diziam o seguinte. Que, por exemplo, o sexto empírico, que é o... Esse cara não está nem traduzido para o português ainda, mas que é a principal fonte que a gente tem do que é o pirronismo grego. Ele dizia assim, existem três gêneros de filosofia. Assim como uma pessoa que está buscando alguma coisa pode ter três... Acontecer três coisas diferentes com ela. Ou ela acha o que ela está buscando. Ou ela desiste da busca. Ou ela continua buscando. Tem três tipos de filosofia, grosso modo. Tem a filosofia dos que acham o que acharam. Que é a filosofia em geral. É a filosofia do Aristóteles, do Platão, digamos, Descartes. Não existia, mas são esses filósofos que acham que... O mundo é assim, as coisas acontecem assim, e a verdade é essa. Tem uma verdade para dizer, entendeu? Eu sou o filósofo, vou aqui te mostrar por onde você vai. E é desse jeito aqui que as coisas funcionam. Isso. As pessoas estão diante de situações conflituosas, bom, será que existe Deus se tem tanto mal no mundo? Aí vem um sujeito e fala assim, não, existe, existe Deus, Deus está lá, e só que ele não está preocupado com o que acontece no mundo, ele não interfere, cada um dá a sua explicação. Tem outros filósofos que o sexto empírico dizia assim, tem filósofos que dizem que não é possível conhecer nada, que concluíram que não é possível conhecer nada. Ele lista ali um monte desses filósofos e há uma certa discussão sobre isso porque alguns acham que isso é uma espécie de intriga entre turmas céticas diferentes, porque essa turma que ele diz que nega, que diz que não pode conhecer, no fundo tem muito mais semelhança com a filosofia dele próprio do que parece à primeira vista. que são filósofos que também hoje são desconhecidos, mas são filósofos que lideraram a academia platônica durante um período de 200 anos, desde 100 anos depois da morte do Platão, e que eram filósofos que hoje nós digamos que são céticos, eram filósofos que diziam que não é possível conhecer nada, eles se tomavam como herdeiros da verdadeira tradição socrática, mirando assim nos dizeres do Sócrates, eu sei que eu não sei nada, o oráculo disse que eu era o homem mais sábio do mundo, mas a única coisa que eu posso saber que confirma é que eu não sei nada, e que na verdade, aí vem a história da parteira, que na verdade o que ele quer fazer é ajudar as pessoas a pensarem e conversar com os especialistas para mostrar que os especialistas têm uma certa arrogância ao se presumirem especialistas de coisas que eles não sabem o que são, o que é a justiça, então ele pega ali o general e diz o que é a coragem, o senhor sabe o que é a coragem, general, para mostrar que o general não sabe o que é a coragem, por exemplo, e é esse modelo que inspira um desenvolvimento de um longo período da história da filosofia grega que é menos estudada, também é o lado B da filosofia grega, que é esse lado do helenismo, por uma certa tradição que eu acho que em parte depende da, enfim, de heranças inclusive escolásticas da maneira como a história da filosofia é estudada, se deu muita importância ao Platão e ao Aristóteles e os estoicos e os epicuristas e mesmo esses céticos que foram, tiveram uma fama filosófica muito maior durante um bom período depois dessa idade clássica, viraram menores, hoje em dia Isso é um jogo de poder filosófico, não é isso? Pode até ser. Podemos chamar assim? Podemos, num certo sentido, dizer que é isso, é uma certa tradição que se implantou e não há nada que proíba de ir atrás dessas coisas, mas, enfim, isso cria uma espécie de layout geral do que são os filósofos mais ou menos importantes e outros acabam ficando um pouco na sombra. E aí o Cícero, que é um outro exemplo de um político filósofo, é um dos últimos, o Montaigne, lê muito Cícero também, é um dos últimos representantes dessa escola da nova academia. E aí os céticos, que a gente estava falando dos céticos, os céticos dizem que nem isso eles podem saber que nada se sabe, então eles continuam simplesmente buscando. Mas buscando o quê? Bom, buscando a verdade e buscando a verdade tendo em vista que, diante de todas as filosofias que se oferecem, você tem sempre contra-argumentos que parecem ser igualmente fortes a essas filosofias. Primeiro as filosofias elas se apresentam como uma confusão total de filosofias e você não sabe qual escolher. Depois você tem uma série de argumentos particulares que mostram que você não poderia escolher essa e não poderia escolher em vez daquela. Então é uma investigação em aberto, mas diante de uma série de argumentos que mostram que encontrar a verdade não é uma coisa tão simples como pode parecer a primeira vez. E é impossível, segundo os céticos, não é isso? Impossível ele não diria porque ele precisaria provar que é impossível, mas para você ter uma prova que é impossível, você tem que considerar as provas de que seria possível. Isso, exatamente. Então nem provar que é impossível você pode. Consegue. No fundo é uma espécie de radicalização. Então você pode passar pela verdade sem saber dela, é isso? Você pode passar pela verdade sem saber dela? e por outro lado isso é uma espécie de radicalização metódica da ideia de que você tem que ter um pensamento muito organizado em termos do tipo de investigação que você faz quando você está preocupado em encontrar a verdade. Porque as pessoas podem se satisfazer muito rapidamente com uma certa opinião do que pode ser verdadeiro e na medida em que elas fazem essa investigação que hoje nós chamaríamos de crítica, o que é você pensar criticamente? Bom, pensar criticamente no Brasil a gente acha que pensar criticamente a maioria das pessoas se você disser isso vai falar mal do sujeito. É jogar pedra no outro. Não, pensar criticamente é pensar com critério. O que é o critério? Bom, o critério é eu tenho um argumento em favor disso o outro tem um argumento em favor daquilo. Qual é o critério aí os céticos tem problemas assim mas qual é o critério que permite escolher entre o argumento A e o argumento B? Bom, digamos que seja o critério A mas eu posso dizer que é o critério A sem prova? Não, eu preciso dar uma prova do critério A aí a prova do critério A é a prova B mas e a prova B? Ela não precisa de um critério para ser adotada? Bom, então é preciso um critério C para provar a prova B que prova o critério A então isso na verdade leva a uma discussão epistemológica epistemológica nesse sentido é uma discussão sobre os fundamentos em que nós estamos nos baseando quando nós temos alguma pretensão de afirmar algo de verdadeiro na filosofia que é de certa maneira eu vejo assim como uma espécie de desenvolvimento natural de discussões muito sofisticadas que você já tem entre os filósofos clássicos né mas aí o que acontece o que acontece é que esses textos do sexto empírico em particular que é a principal fonte porque aí o sexto empírico fez o que os céticos faziam eles narravam uma história sobre como eles não conseguiam encontrar a verdade e eles diziam o sexto empírico ele diz isso por exemplo ele diz eu só posso narrar isso do ponto de vista da minha experiência intelectual tudo que eu digo é subjetivo faz sentido eu não sou capaz de dizer a verdade e eu só posso contar para vocês porque que eu cheguei nesse estado nada bem contemporâneo até né agora é um momento que a gente tem muita olha muito a vida desse jeito e aí ele diz bom mas por que que eu não posso quer dizer eu não estou também dizendo arbitrariamente que eu não posso encontrar a verdade eu estou levando a sério que tem muita gente séria dizendo que tem a verdade então os céticos eles foram ao longo do tempo criando uma coleção de argumentos que foi crescendo e crescendo e crescendo por que que eu não conheço olha esses argumentos aqui se você tem uma verdade ver se eles passam por esse por essa peneira aqui né e o montaigne esses textos do sexto empírico em particular que são enfim são os textos que tem isso registrado que sobrou da obra do sexto empírico né só foram traduzidos para o latim muito tardiamente no período final do renascimento em 1562 tem uma tradução 1569 tem outra tradução das obras primeiro uma tradução de uma obra só depois dessa tradução com outras obras e o montaigne é tido como o primeiro grande filósofo que tomou contato com essa tradição de argumentos e absorveu isso como portador de um sentido filosófico profundo que se transforma numa atitude intelectual ou seja então não é só para além disso tem bom então o que eu faço se eu não posso encontrar a verdade como é que eu vivo a partir disso no montaigne tem várias questões sobre como viver mas que a partir de um determinado momento que é o momento em que de acordo com o que se toma como sendo a cronologia do desenvolvimento das ideias do montaigne passou a ser uma questão vista sob a perspectiva desse problema então o que acontece o que acontece é que vamos dizer essa experiência cética pela qual o montaigne passa transforma preocupações e interesses que ele tinha e contribuem para criar parte do que é esse projeto filosófico novo que é que acaba gerando os ensaios então o que eu diria é que a pesquisa da natureza humana no montaigne ela é um assunto por excelência o próprio montaigne diz claramente em alguns ensaios que ele está preocupado em através do seu autorretrato tentar se espiar o mais próximo possível para ter alguma imagem do que é o homem então é um humanismo assim paradoxal e curioso porque quando eu digo que é um humanista ele é herdeiro de uma cultura que o humanismo de modo geral valorizou o humanismo humanismo é um termo do século XIX não existia na época não se falava assim eram os estudos humanitários eram os estudos sobre os assuntos humanísticos é um quem somos nós esse programa na verdade é exatamente o reflexo de tentar estudar justamente e aí isso na verdade essa é uma das fontes que motivou a transformação da filosofia que gerou a filosofia moderna mas como é que isso aconteceu aconteceu em princípio através da redescoberta de dentre esses outros textos antigos que tratam de vários assuntos da retórica gramática os assuntos ligados ao que hoje a gente chama de ciências humanas numa vaga herança do que era isso também textos de filosofia moral e textos de filosofia moral que muitas vezes não eram bem conhecidos durante o período medieval e que vão criando pelo menos indiretamente uma certa zona de conflito com uma certa imagem estabelecida do que é a natureza humana que era digamos assim não que não houvesse debates sobre o que é a natureza humana na filosofia escolástica mas eles eram sempre muito pré-determinados por um conjunto de dogmas e de verdades já tinha um final também não é isso? já tinha um final já tinha um final você já sabia o final você já sabia tem um texto revelado ali é isso então já tinha já tinha a conclusão é você tem certas verdades básicas que não estão em questão isso então de alguma forma você tem que dar um jeito de conciliar os antigos com essas verdades básicas que nós tomamos sem dúvida nenhuma como sendo aquelas estabelecidas sobre o que é a natureza humana o Montaigne enfim claro então esse é um tipo de problema que torna o estudo do século XVI assim fascinante por um lado e muito difícil por outro porque é um período em que há um certo conflito latente entre pensadores que são motivados pela redescoberta desses textos especialmente a partir isso acontece vai acontecer um processo na Europa de difusão de novas leituras de leituras averroístas do Aristóteles a partir do Pedro Pomponazzi nas escolas de direito de me fugiu o nome do norte da Itália de Pádua e vão se gerando certas interpretações filosóficas em torno de temas como o milagre como a geração do mundo temas um pouco sensíveis além disso é o contexto em que emerge a reforma com questionamentos de tipo teológico que na verdade em certo sentido estão mais próximos de um esquema tradicional religioso mas ao mesmo tempo não concordam em se submeter aos mesmos critérios de decisão sobre o que são as verdades religiosas isso é um vamos dizer para dizer assim um pouco simplificadamente um vamos dizer um barril de pólvora vai gerando uma série de atritos intelectuais um barril de pólvora que gerou várias fogueiras dole sadole vários intelectuais importantes nesse período foram literalmente queimados queimados fogueiras de verdade foram fogueiras de verdade então há sempre um pouco do que dessa arte da dissimulação no caso do Montaigne pode eventualmente estar ligada a esse tipo de questão mas é um tipo de problema difícil isso cria na verdade uma espécie de vamos dizer enigma interpretativo porque isso também não pode te autorizar a tirar qualquer coisa do texto se você diz que o cara não disse então quem é você para estar autorizado o Montaigne diz se alguém vier aqui dizer que eu disse coisas que eu não digo que eu não disse aqui no meu livro eu vou voltar do outro mundo para atormentar esse sujeito o que eu disse é o que eu disse é que ele diz às vezes umas coisas e às vezes outras agora ao mesmo tempo também tem essas questões um pouco do exercício político dele também eu não sei eu estou claro exatamente ele tinha uma cintura de também costurar coisas parece que ele foi competente como político foi extremamente competente ele foi ele teve um papel crucial na solução de certos acordos que contribuíram para o édito de Nantes que acabou sendo um marco final durante um certo período para as guerras de religião na França então provavelmente talvez ele usou também esse poder de conciliação justamente nesse momento de escrever os ensaios isso é outra coisa curiosa dos ensaios porque os ensaios eles começam dizendo assim esse livro aqui é um livro que eu escrevi só para os meus amigos a matéria desse livro sou eu mesmo e ele só se destina aos meus amigos e as pessoas próximas que eu conheci e eu quero deixar um registro meu mas foi um livro que ele publicou então já aí parece haver um certo paradoxo escreveu para si mesmo mas é um livro público ao mesmo tempo então essas ambiguidades elas estão o tempo inteiro como você olha como você olha você acha o que que ele então por isso vou voltar para essa história de simulação é falso falsa modéstia de falar assim no final das contas é um truque para aparecer porque ele tem essa coisa dessa linguagem natural né que é não era comum né ou sei lá se eu não me engano é uma coisa meio nova esse grau de exposição você estava falando que já existia lá atrás mas esse grau de exposição esse grau de exposição é algo particularmente novo essa franqueza isso exatamente com que ele pretende falar de todo e qualquer assunto isso assuntos da sua vida sexual assuntos qualquer coisa sorteia que está lá sorteia um assunto está lá nos ensaios é isso me parece ser algo enfim que não é só estratégia né há algo de genuíno evidentemente na maneira como ele pretende descrever o seu próprio espírito nos ensaios mas eu não acho que isso signifique que não haja também estratégias de dissimulação e eu acho que essa a coexistência dessas duas coisas nos ensaios é uma das coisas que torna os ensaios interessantes como uma obra literária porque na minha visão pessoal porque isso é uma estratégia retórica pela qual o Montaigne pretende estimular aquilo que ele acha mais importante na formação que é o exercício do juízo então o Montaigne se apresenta ali como alguém que diz alguma coisa e num outro momento diz uma outra coisa que não parece os próprios ensaios são assim muitas vezes especialmente os ensaios do livro 3 que são mais mais assim sofisticados do ponto de vista dessa amarração argumentativa muitas vezes ele diz uma coisa e depois ele vai dizer algo que parece contraditório com o que ele disse mas aí você é obrigado a parar e pensar bom é de fato contraditório ou não é há mesmo contradição ou será que é possível conciliar essas duas coisas então ele se torna nesse sentido eu acho que ele se torna um certo personagem pelo qual ele se oferece como uma pessoa que está digamos assim levando o leitor pela mão interessado em saber o que ele pensa provocando o leitor e provocando o leitor a refletir sobre o que ele de fato pensa e também sobre se o leitor concorda com aquilo ou não porque o próprio Montaigne ao longo do texto todo ele não para de dar opiniões pessoais sobre porque ele acha que aquilo que a opinião de um determinado antigo está errado um exemplo de um vizinho dele que ilustraria certa coisa ou comparando exemplos variados para mostrar que você não tem como extrair uma conclusão definitiva acerca de determinada coisa ele era um cara então assim qual é o qual é o cara que você retira então dos ensaios quer dizer como é que você pinta quem é esse cara assim culto está certo rico bastante culto essa coisa que você estava falando daquela experiência do pai dele o pai dele realmente se dedicou a criar um cara especial teve um negócio do cavalo que ele caiu não teve uma história que foi um gatilho esse é um dos ensaios que eu mais admiro é um ensaios que se chama do exercício e que é um dos ensaios nos quais ele fala sobre a ideia do retrato de si ele narra um episódio em que ele teria ele diz é muito difícil explorar a morte é um assunto do qual a gente não sabe nada tem coisas da nossa vida que a gente não é capaz de conhecer mas tem estados da nossa alma que talvez nos mostrem uma certa beirada do que vem a ser a morte e ele começa a narrar essa história do cavalo então ele levou um tombo do cavalo foi dado como morto foi levado para ser cuidado e o que é interessante do ensaio é que ele vai narrando esse episódio de acordo com as memórias que ele supostamente tinha no momento em que foi acontecendo então no momento que ele caiu no cavalo ele não percebeu que acontecia nada depois de alguns dias ele achou que ele estava completamente massacrado depois de outro tempo ele percebe que toda essa história é a partir de uma outra perspectiva e ele usa essa diferença que nós podemos ter acerca de diversas experiências acerca do que nós mesmos somos que para ele isso daí então é uma ilustração do que é essa forma de se aproximar da morte como uma ilustração no fundo do que nós somos como seres vivos porque a maneira pela qual nós nos retratamos por que é preciso se retratar porque cada vez nós estamos nos vendo de uma forma diferente então quando Montaigne trata dessa ideia do autorretrato eu entendo que ele além de ter produzido uma imagem que é muito sedutora do ponto de vista de como ela cria essa intimidade com o leitor ela vai apresentando aspectos da vida dele próprio que também são aspectos que te convidam a pensar nesses temas dos quais ele está tratando e que por trás disso tem uma concepção acerca do que é do que é a alma humana do que é o espírito do que é o eu seja isso que ele quer descrever como algo que é essencialmente indeterminado tem um ensaio no qual ele vai então ele na verdade ele não tem ensaios que busquem teorizar propriamente o que é o conhecimento do eu esses ensaios eles vão aparecendo como esse tema ele vai aparecendo num momento ou no outro como digressões mas tem um ensaio em particular que se chama do arrependimento em que ele apresenta essa ideia do que é essa experiência de se autodescrever que ele diz assim bom se eu pudesse me fazer de um outro jeito eu me faria mas não tenho como me fazer de outro jeito eu sou desse jeito estou feito não estou satisfeito com o que eu sou mas sou assim e o tipo de filosofia moral que eu tenho para fazer porque essa é uma obra de filosofia moral mas evidentemente muito diferente daqueles que acham que tem algo como um saber sobre o que é a natureza humana é um saber no qual eu não ensino eu não tenho nada para ensinar eu só narro o que eu tenho para fazer aqui e eu espero que a minha experiência possa ser útil para outro é me descrever então é uma filosofia da narração de si como um meio de se investigar se tomando essencialmente como alguém desconhecido isso eu acho uma coisa surpreendente é surpreendente você encontrar coisas assim uma das experiências que eu tive a primeira vez que eu li o Montaigne foi não só essa questão da intimidade mas a questão de você entrar em contato com experiências humanas e com o retrato de um ser humano do século XVI que poderia estar aqui sentado nesse sofá conversando exatamente sobre esses temas conosco você vê que um cara como aquele mostra o que a vida humana é assim nas suas dobras nos seus detalhes na sua particularidade de uma forma que você não encontra na filosofia de modo geral e por outro lado eu tenho alguns amigos psicanalistas que os poucos que conhecem o Montaigne acham o Montaigne um autor surpreendente porque ele parece em certo sentido não existe uma ideia de inconsciente por exemplo no Montaigne mas também não deixa de existir porque o Montaigne também não não acha que a nossa vida psíquica se reduza ao inconsciente ao consciente quero dizer na verdade ao contrário ele é assim a imagem que é meio pintada assim vamos dizer como um pano de fundo ele diz isso inclusive nós somos feitos de fragmentos e os fragmentos trabalham por si nós temos uma ideia do que nós somos mas na verdade nós não sabemos bem o que nós somos no momento nós somos taciturnos nos outros ele fala eu encontro em mim todas as diversidades às vezes eu sou tímido às vezes eu sou espalhafatoso às vezes eu sou melancólico às vezes eu sou irônico tudo isso se as pessoas prestarem atenção em si com cuidado elas vão ver que elas não são exatamente nada dessas coisas e um pouco de cada dessas coisas então por que isso é um exercício ligado ao ceticismo de certa maneira que está presente nessa investigação na minha maneira de ver é um pouco a esse exercício que Montaigne convida e que isso tem a ver com a psicanálise na minha opinião dependendo de como a psicanálise é vista nós temos uma imagem do que nós somos nós temos uma tendência natural e prática de ir criando definições mesmo que provisórias acerca de nós mesmos mas é preciso ir percebendo o quanto essas imagens que nós vamos fazendo de nós mesmos são simplificadoras e às vezes não correspondem de uma forma exata ao que é a experiência real nunca corresponde podem às vezes corresponder é que a gente às vezes de alguma maneira tenta definir se agarrar numa coisa traços de personalidade entendeu mas escapa é o que é a personalidade humana escapa toda hora a gente escapa da gente toda hora exatamente a gente tenta fazer olha assim eu sou isso eu sou aquilo e aí vai vazando justamente é porque é muito difícil e ele faz isso com uma eu não sei se a palavra é essa mas com uma graça ele parece que ele não fica desesperado de não ser coerente ele não fica desesperado de não se definir pelo menos é a sensação que dá pode ser que você que é um estudioso você deve saber mas a sensação que dá lendo definição ele acha normal pois é mas é isso eu acho que ao mesmo tempo em que ele não se define em que ele faz exercício esse tipo de exercício isso é uma coisa que a gente por exemplo eu mesmo da minha própria isso teve uma utilidade para mim por exemplo do ponto de vista pedagógico inclusive quando você é um professor inexperiente uma das coisas que faz você ser um professor pior é você supor que você já teria que saber tudo o que você tem que dizer em uma experiência que é uma conversa se você está muito mais vamos dizer à vontade com a ideia de que você não sabe e que aquilo é um contato humano às vezes um contato humano consigo mesmo no caso de uma escrita as coisas vão ficando muito mais simples na verdade então um pouco dessa eu acho que um pouco do tipo de tranquilidade que existe nos ensaios é essa tranquilidade de alguém entrando num contato íntimo consigo próprio sem adicionar a esse contato íntimo uma certa imagem de perfeição ao qual ele deveria corresponder é um tipo de aceitação das imperfeições da vida da maneira como elas vão mas é surpreendente não é que alguém tenha isso naquela época especificamente é muito surpreendente é e por isso que às vezes fica essa dúvida será que ele tinha essa tranquilidade porque de uma despretenção não é isso eu estou falando bem do olhar de um cara que leu e ficou apaixonado mas sem entender direito mas é despretencioso ele fala sobre coisas ridículas né claro mas vai digredindo aí chega fala sobre o ser humano parte de qualquer pontinho não é isso agora veja bem eu acho que tem várias o processo é complexo pelo seguinte porque ele tem na minha assim como um quadro é composto através de vários procedimentos técnicos para você chegar naquela imagem final os ensaios também são compostos a sua maneira de vários elementos uma coisa são os elementos que ele pode extrair das experiências dele da vida cotidiana dele do que ele de fato está pensando e do que ele de fato está pensando e não está escrevendo esse material pode ser usado como as cores podem ser usadas para pintar um quadro mas na hora de dar os retoques isso não quer dizer que a forma que esteja lá seja produto de um espontaneísmo por exemplo não é né não é eu acho que ele escolhe muito bem como usar isso dentro de uma certa construção que tem é uma técnica que tem uma técnica que tem uma técnica que tem várias pessoas que estudam inclusive esse aspecto dos ensaios que são muito interessantes uma técnica que dialoga com categorias da retórica porque como textos que vem a público eles obedecem obedecem muito entre aspas ou pelo menos eles respondem a uma certa expectativa do leitor formado da época que diante de um texto vai se perguntar qual é o gênero retórico desse texto o que é um exórdio desse texto então essas categorias o exórdio quer dizer aquela parte inicial do texto que está fora da trama e que vai apresentar o que vem a acontecer o que vai se seguir ali isso existe um subtexto nos ensaios que faz referência a essas categorias mas muitas vezes de uma maneira completamente irônica ontem eu estava por exemplo participando de uma discussão com uma aluna sobre um ensaio dele que se chama da arte de conversar então ele no começo do texto ele fala assim olha como na verdade para que serve a justiça a justiça ela serve para você dar maus exemplos porque os maus exemplos servem para você eles são mais efetivos para você conseguir que as pessoas ajam bem do que os bons exemplos os bons exemplos não tem muito valor o que importa é você dar os maus exemplos porque esses aí de fato eles te dão uma cutucada então vou falar de mim que sou um mau exemplo vou falar de mim que sou um mau exemplo eu sou um mau exemplo por quê? porque eu discuto mal eu discuto mal por quê? porque eu não consigo discutir com gente muito tola bom mas que mau exemplo é esse de alguém que está se apresentando com essa aparente arrogância de não conseguir discutir com uma pessoa muito tola quer dizer veja como eu discuto mal eu sou aquele cara eu estou discutindo com alguém eu não consigo ter aquela frieza de espírito que eu deveria ter que é a frieza de espírito que se espera de alguém que quando está conversando está mais preocupado com a verdade do que com vencer uma discussão entendeu? e quando você está preocupado em vencer a discussão e vê que a outra pessoa ali está meio roubando no jogo ou está seguindo regras da discussão que não são muito convenientes se você realmente quer discutir a série um negócio aí você fica bravo e você fala então vai se ferrar né? mas você veja é uma maneira muito irônica de você lidar com com essas coisas todas ao mesmo tempo com os exemplos pessoais com um tema filosófico porque um tema filosófico um tema filosófico e pedagógico de certa forma né? que é ligado assim bom vamos ter uma discussão que regras nós devemos seguir para ter uma boa discussão qualquer discussão é boa você pode discutir bem com qualquer pessoa não pode roubar no jogo não pode roubar no jogo o que é roubar no jogo? esse é um tema que vem desde o Platão vários textos do Platão falam disso assim né? por que não dá para conversar com por exemplo no Gorjas do Platão por que não dá para conversar com esse cara? porque esse cara ele está afim de brigar com a gente a gente tem que ter aqui um contexto aqui na república também ele fala isso olha vamos deixar aquele trazímaco lá embora porque esse cara ele está não adianta ele não vai entrar na nossa conversa aqui para para haver uma boa conversa precisa haver uma filia mas essa filia não é uma amizade no sentido no sentido social que a gente dá ao termo é uma espécie de afinidade pela verdade pela verdade estamos aqui juntos isso pode ser um tipo de amizade também estamos aqui juntos compartilhando um tipo de atividade que é essa preocupação podemos às vezes não estar de acordo e e e e e e mais longe for a filia mais longe vai a capacidade inclusive de você discutir os seus desacordos de você se desarmar com relação a sua pretensão de supor que você tem uma leitura a ideia não é vencer 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 é descobrir exatamente o que seria a verdade num contexto está difícil hoje em dia então isso aí isso é muito difícil isso é uma distância hoje já era difícil eu acho porque não isso é uma dificuldade inexorável de sempre mas hoje em dia está pior né parece que a gente não consegue porque na verdade quando Platão estava falando sobre isso ou Montaigne eles estão falando de uma experiência que é exatamente a mesma deles no nosso contexto porque quando você vai discutir a retórica existia porque você precisa ter estratégias para vencer discussões né esse caráter conflitivo esse caráter do combate ele é inerente a nossa prática intelectual e e e prática e prática e intelectual ao mesmo tempo né só que parece haver um conflito né entre coisas diferentes que motivam essa atividade da discussão então tem esse elemento que é pedagógico filosófico tem o elemento da descrição pessoal que faz parte desse projeto geral de se apresentar como de aproveitar também essa ocasião como uma ocasião de se retratar quem sou eu quando eu discuto quais são os meus problemas quando eu discuto o que eu vejo em mim como algo que mereceria mais atenção da minha parte para eu ser capaz de contribuir de uma forma melhor então isso faz parte da temática do autorretrato e tem esse enquadramento do ponto de vista formal né da retórica que também é um outro elemento então como como um vamos dizer como um conjunto literário é uma é sofisticada é uma peça sofisticada parece uma coisa muito simples que é um cara falando tudo que ele está sentindo e etc mas o cara tinha um grau de cultura que ele conseguia construir a simplicidade eu acho que isso em alguns casos é uma demonstração de uma certa gentileza filosófica por quê? porque uma gentileza filosófica é no seguinte sentido o texto do Montaigne diferentemente de outros sem nenhuma crítica a outros filósofos é uma questão de estilo é um texto que ele pode ser lido assim com extremo prazer por alguém que não entende absolutamente nada de filosofia e quer dizer pode ser que a pessoa se canse ali em algum momento ou outro mas é um texto que pode ser lido perfeitamente como um texto literário né mas é um texto no qual há vários subtextos que você vai indo mais longe de coisa por exemplo Montaigne ele está frequentemente citando autores clássicos se você lê aquela citação naquele contexto em que ela foi usada bom aquela frase ela pode ser adequada para ilustrar algo que está presente ali mas quando você faz uma investigação mais particular sobre o que o Montaigne está exatamente dizendo sobre aquilo e por exemplo você vai porque era uma espécie de prática comum da própria maneira de discutir da época e vai ler por exemplo o que o Horácio diz exatamente naquele verso você vê que ele deu um viés àquele verso que é completamente diferente daquele que está no texto do Horácio então você vê por que ele fez isso no fundo tem várias coisas escondidas dentro do texto e o Montaigne enfim ele diz coisas que podem ser lidas assim mas existem leituras que podem ir sendo cavadas e que vão mostrando camadas de leitura um subsolo de saberes que estão dentro dessa composição entende e ele se permite essas várias leituras isso eu acho uma coisa eu quero voltar a uma coisa que eu perguntei mas acho que a gente acabou não falando quem é esse cara então como é que você pinta o Montaigne não sei eu acho que a resposta mais honesta que eu posso dar eu sei que é muito difícil quem é o Montaigne não sei mas sei lá vou sabendo coisas sei que ele gostava de comer melão por exemplo ele diz lá no ensaio da experiência que é o último ensaio que ele gostava de melão ok mas e aí o que isso te dá serve pra que serve pra que isso o que eu acho é que o Montaigne é esse sujeito que construiu essa obra sobre a sua experiência pessoal que se torna uma ocasião de uma experiência intelectual muito rica pra cada um que se olha nos ensaios como uma espécie de espelho no fundo né porque você o jogo é um pouco esse você está em contato com alguém que se descreveu mas ele na verdade está te apresentando um espelho né essa eu acho que é um pouco uma das riquezas é um bom momento da gente fechar que é então pro Montaigne quem somos nós já que ele é o espelho né já que o ensaio dele ele é o espelho de nós olha quem que você acha que quem ele acha que nós somos o Montaigne diz assim eu acho que é muito difícil bom saber quem você é você mesmo já é difícil muito saber quem é o outro então é muito mais difícil mas você vai tendo meios de de ir conhecendo quem é o outro a partir de certos fatos que às vezes parecem insignificantes né então o Montaigne ele quando ele trata desse tipo de assunto bom quem são os outros né eu acho o que é um humano pra ele é um o que é importante é ver que o humano é um horizonte que está sempre ultrapassando aquilo que nós pretendemos dizer que são os horizontes do que é o humano né fala mais o que quer dizer isso tem uma frase que eu esqueci por causa da minha falta de memória mas que está também nesse ensaio seria bom ter lembrado dessa frase até tem uns ensaios mas não vou pegar agora está logo no começo desse ensaio sobre o arrependimento cada homem traz em si a forma inteira da natureza humana o homem é isso cada homem traz em si a forma inteira da natureza humana fechamos eu fechamos bem é uma frase ótima pra fechar da natureza